Música Mãe delas, cara Música Sausa Saus, mausia SausETraupinha Se que está falando É o leitor no fim Tô jogando aqui com um amigo Tutu Fala aí, Tutu O tu, tu, tu Vai, comece aí Oh, depois tu passa na E, cara É, mas vai no X1 Eu vou te amassar, beleza? Hoje eu vou te amassar no X1 Sei, eu vou falar Tu, 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 tu Foi amassado pro Leio Tomou O que que tu acha? Não, 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 não Vai ser assim Vai ser assim Dá uma ideia aí Vamos botar no título Ah é, X1 Não, X-treino Tá brincando É X1 com o meu amigo Com o meu amigo sem soco Não, mas só que eu vou botar Vou botar o nome mais completo O que? O que? Eita, acabou o texto Botão e botão Não, tá brincando O que? Não, agora não, tá doido É, vai na final. Como assim? Não, agora não. É quando eu enviar o vídeo e editar. Ah, tipo uma música de fundo? Ai. Música eletrônica? Música eletrônica? Botar um punk não? Tô brincando. Eu vou botar um... Oh! E não tem uma playlist aí pra mandar não, véi? De alguma música eletrônica aí não? Ai, 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 eita. Stay broke. Ust, stay broke. O que era para tu me dar a broca que eu te lembro? Olha, não, vem que foi na bula Ah, caiu Ah, de mim, vem Você está doido, velho, não tem como não Está até parecendo um rato, gente, está doido Vamos passar, corre, corre, corre Ah, caiu Só falta mais um botizinho para acabar Oh, sabe quantos minutos já tem nosso vídeo? Cinco minutos Aham É Botar logo um vídeo de 10 segundos logo Não, 10 segundos não De mil minutos, quer dizer Ih, laser Veio laser Ó, agora o Zerala Leito Você gostar de Matar de ladrão Matar de ladrão Oxe, isso não tem mesmo Tá jogando um dão Tá jogando um dão Tá jogando um dão Tá jogando um dão E aí, que vez Dá de e velho A CIDADE NO BRASIL 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 E valeu, fui a mais